E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é pra reproduzir um filtro lá do Instagram que eu estou apaixonada de R-Facted. Eu não sei se é assim que fala, mas é esse que tá passando aí na tela. E é um filtro que eu sempre uso lá no meu Instagram. Inclusive é lá porque eu sempre libero nas segundas um filtro novo. Vou começar com essa paletinha de Pearly Eyes da INCY TOC. Pego prata, que é uma sombra que eu quase nunca uso, e depois isso tudo na minha pálpebra. Agora, basicamente o olho não tem nada, tá gente? Eu só esfumo depois as bordas e o olho tá pronto. Do filtro é só um olho prata mesmo, troca de cor, mas eu escolhi essa cor. Depois eu venho com máscara de cílios, essa é da Color Trend, da Avon. Passo nos cílios inferiores e superiores e já venho colando o meu cílio. Em seguida eu venho com cola de cílio, vou fazendo os pontinhos onde vai receber as estrelinhas do filtro. começo com as estrelinhas azuis, depois eu vou para as rosas, e do outro lado eu começo com a dourada, e depois começo a colocar a vermelha. Agora eu vou pegar o Magic Fix da Ruby Rose e vou dar uns pequenos toques no rosto. Ele que vai fixar o meu glitter flocado, e eu digo a vocês que não dá pra esperar não, tá? Botou o Magic Fix, já vai direto com o glitter em cima, porque ele seca muito rápido em cima da pele. E aí é só acompanhar a cor das estrelinhas que estão por cima. Agora eu venho com um pigmento, é, prateadinho, pode ser o que você quiser, mas eu segui o que tava lá no filtro. E vou misturar ele com algumas gotas da Magic Fix, da Ruby Rose, que faz uma laminha, e a gente cria o nosso delineador. Tem que fazer essa mistura com um pincelzinho bem fininho pra poder servir de delineador. E foi nessa hora, amiga, que eu juro pra você, eu me embananei toda. Foi muito difícil fazer, foi difícil fazer espelhado, foi difícil fazer fininho, mas eu tentei aí reproduzir a constelação de Capricórnio, que é o meu signo, porque o filtro é de signo. E tentei fazer ali o símbolo, vocês vão ver que ficou bem grosso. Foi a hora, assim, que eu mais me bati, que não ficou perfeito como eu gostaria. Mas todo o resto da maquiagem me deixou muito feliz, achei que ficou muito parecido. Agora eu vim com a Hologloss da Miss Larry pra arrebatar esse look final. E pronto, tá pronto o nosso filtro do R-Facted. Eu adorei, quero muito vir com outros filtros aqui pra vocês. Espero que vocês se divirtam, mesmo não ficando perfeito como eu gostaria. Mas ficou muito legal. Inclusive, muita gente achou lá nos stories que esse era um filtro e ficou tentando roubar. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Minhas redes sociais estão todas aqui pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!